Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Tivemos aí um grande baque ontem com o Senado derrubando o veto de Bolsonaro. A questão foi para a Câmara. A Câmara acabou de manter o veto por 316 votos a 165. Sabe, é uma coisa que nos deixa chocados. Ver pessoas como o Major Olímpio, que se mostrou sem caráter, se mostrou sem palavra, não é um homem de palavra. Pois disse que era o quê? Na campanha, olha, votem em mim que eu sou o senador do Bolsonaro. Olha, não votem no Dória que ele é um traidor. O Dória não quer saber de São Paulo. Acusou Dória de tantas coisas e está fazendo a mesma coisa que Dória. Ele é farinha do mesmo saco. Não adianta ele falar que o Dória faz. Ele é a mesma coisa que o Dória. Está no mesmo saco. Não adianta ele negar isso. Ele é igualzinho o Dória. Se um dia ele chega a ser governador, ele ia ser tão bosta quanto o Dória. Ele não ia ser diferente. Infelizmente, eu votei no Major Olímpio. Foi a maior decepção que eu tive até hoje de todos os votos. E eu voto desde os 16 anos. Desde os 16, eu não me decepcionei tanto quanto me decepcionei com o Major Olímpio. Uma pessoa realmente sem caráter nenhum e que não podemos confiar. Infelizmente. Além dele, Joyce Hasselman também. Não podemos confiar nela. Outra traidora. Me causa alegria apenas o fato de ver. Ver ela perdendo para margem de erro, para votos brancos e brutos. E para eleitores indecisos. Ela não consegue vencer nem esses. Não consegue vencer Gilmar Tato. Pede no Mamãe Falei. E ainda tem deputado dizendo que os bolsonaristas têm medo de Joyce Hasselman. Medo do quê? Ela se candidatar para síndica, ela não vai ganhar. Mas, infelizmente, estão querendo acabar com a minha alegria. Estão querendo trocar o candidato do PSL. E tirar ela. E colocar a Janaína ou o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Que é uma excelente alternativa. E eu espero que eles façam isso. Voltando à questão do veto. O que o Senado fez foi um crime. Mas eles não fazem nada sem pensar muito antes. Eles estão fazendo o quê? Eles estão demonstrando para o governo. Olha, aqui faz o que a gente quer. O que nós queremos fazer, nós fazemos. Então, nós vamos derrubar aqui. A Câmara vai segurar. Mas fica de alerta. É isso que eles estão dizendo. E a culpa é de quem? Infelizmente, a culpa é do eleitor. Porque foi o eleitor que votou em Alcolumbres, em Maias. Que estão lá ocupando os cargos de deputado federal. Outro como presidente do Senado. Um como presidente da Câmara. Comendo o nosso dinheiro. Sabe? Tendo um gasto imenso de dinheiro com eles. Todos os meses. Para fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de palhaçada que o Senado fez. Na verdade, a verdade é que os palhaços somos nós. Eles acham que os palhaços somos nós. A internet inteira se uniu contra essa babaquice que o Senado fez de derrubar o veto de Bolsonaro. Ainda bem que a Câmara segurou a onda e deixou o veto. Porque o rombo que ia causar no país esse tipo de aumento. O país ia ficar ingovernável mesmo. Ia se afundar mais ainda em dívidas. Já temos um déficit muito grande. Um déficit gigantesco por conta da pandemia. Por conta de governadores e prefeitos. Com suas quarentenas maravilhosas que não serviram de nada. Porque continuou gente se contaminando. Continuou pessoas morrendo. Isso é fato. Não adianta eles negarem que é fato. Estão aí os números para quem quiser ver. Então não adianta eles querem colocar a culpa em Bolsonaro. Não. A culpa é de governadores e prefeitos. Tudo que o governo federal podia fazer, fez. Auxílio emergencial, verbas, reposição de impostos que ele deixou de arrecadar. Tudo que estava ao alcance, fez. Tudo que o STF permitiu a Bolsonaro fazer, foi feito. Então não há como colocar a culpa em Bolsonaro. Infelizmente, o nosso país é uma república de bananas. Porque tudo acontece aqui nessa república. Menos um presidente honesto conseguir governar e governar bem o país sem percalços do caminho. Por conta dos corruptos que infelizmente ainda ocupam sim muitos cargos políticos. E culpa minha, culpa sua que está me assistindo. Culpa de todos que votaram. Porque nós escolhemos mal. Eu votei mal. Votei em Major Olímpio. Vocês acreditam? Apesar de não haver outra opção, poderia ter anulado o voto. Poderia. Era melhor ter anulado o voto porque carregar essa culpa. Essa mácula de ter votado nesses Sacripantas. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Mas agora, passado isso, o veto foi mantido. Vai ficar sem aumento o funcionalismo público federal, estadual e municipal até o fim do ano que vem. O que é justo. Porque o trabalhador privado fez um grande sacrifício por conta dessa pandemia. Foi o mais sacrificado. Cabe aos funcionários públicos também aceitarem uma parcela do sacrifício. Infelizmente, nós não vamos ver deputados, senadores fazendo parte desse sacrifício. Não vamos ver. Eles não vão cortar os seus salários. Eles não vão abrir mão de verbas. Não vão fazer nada disso. Infelizmente, esse é o Brasil. Espero que Deus abençoe e que as coisas entrem no rumo. Logo, que o Brasil se torne um país correto. Um país onde se governa para o povo. É isso que Bolsonaro tem tentado fazer. Não está conseguindo por conta do Congresso, que é um antro. Sabe, é formação de quadrilha, basicamente. É difícil você assistir tudo o que está sendo feito. Não são todos os deputados, não são todos os senadores. Muitos deputados e senadores ali se salvam, sim. Trabalham em prol do Brasil. Mas, infelizmente, a maioria trabalha em prol de si mesmo. Essa é a imagem que o povo tem. Essa é a realidade do Brasil. Espero que em 2022 a gente acerte na votação e elimine pessoas como Rodrigo Maia, como Davi Alcolumbre, do posto de senador, do posto de deputado federal, para que outras pessoas, pessoas engajadas realmente em melhorar o país, que tenham, sim, vontade de melhorar o país, que o interesse deles seja melhorar o país, ocupe essas vagas e receba o gordo salário que um deputado recebe, as gordas verbas que um deputado gasta. O custo de um deputado chega a 175 salários mínimos mensais. É 175 salários mínimos. Quando a maioria dos brasileiros são obrigados a viver com 1.400 reais mensais para sustentar as suas famílias, alimentação, educação, moradia. E todos nós sabemos que isso não é o suficiente. Mas, infelizmente, o Brasil continua sendo um país de desigualdades. Vai entrar no rumo, se Deus quiser. Vai demorar, mas vamos vencer essa guerra. E não podemos desanimar de modo algum. Espero que todos, que todos nós estejamos juntos no dia do triunfo, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.